E aí, pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos ao canal Notícias e Reartes BR, falando aqui mais uma vez a respeito de atualizações do vulcão Cumbre Verra. Vou estar passando tudo o que eu sei para vocês, mas antes eu peço apenas o seu like e caso seja novo aqui, aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações. Três semanas após começar a erupção do vulcão Cumbre Verra, localizada nas Ilhas Canárias, território da Espanha no Oceano Atlântico, não há qualquer sinal de diminuição da atividade. No último domingo, a lava expelida pela montanha foi tão grande quanto prédios de três andares e diversos tremores de terra de baixa magnitude atingiram o local. O maior deles foi de 3,8 pontos na escala Richter. Seis mil pessoas foram evacuadas e ninguém morreu ou se feriu por conta do derramamento de lava, mas cerca de 1.100 edifícios e ao menos 30 quilômetros de estradas foram destruídos, com casas, fazendas, piscinas e edifícios industriais na área predominamente agrícola consumidos. A erupção começou no último dia 19 de setembro e ganhou força com o colapso de parte do cone vulcânico no último domingo, dia 3, o que aumentou o fluxo de lava. Especialistas do governo estimaram que o maior dos fluxos de lava mede 1,5 quilômetros em seu ponto mais largo, enquanto o delta da Nova Terra, que está sendo formada onde a lava está fluindo para o Atlântico, chegou a uma superfície de 34 andares. O encontro da lava com o oceano também levanta preocupações com a emissão de gases tóxicos, o que levou as autoridades espanholas a determinar mudanças na navegação local. O comitê científico que assessora o governo diz que se o delta continuar a crescer em direção ao mar, partes dele podem se quebrar. Isso geraria explosões, emissões de gases e grandes ondas, embora não causam risco para quem estiver fora da zona de exclusão criada pelas autoridades. Não podemos dizer que esperamos que a erupção, que começou há 21 dias, termine em breve, disse Júlio Pérez, o ministro regional da Segurança das Ilhas Canárias. No entanto, o governo local tenta incentivar a retomada do turismo, uma das bases da economia local junto com o plantio de bananas da terra das Canárias. Esta erupção está afetando uma parte da ilha, mas La Palma ainda é um lugar seguro e pode oferecer muito a quem a visita, disse Mariano Hernandes, principal autoridade da ilha.